Falando ainda em furto, gente, mais um estabelecimento comercial aqui de Três Lagoas foi alvo de furto aqui na cidade. Uma loja que vende produtos veterinários foi furtada. Os proprietários chegaram ontem pela manhã no estabelecimento para trabalhar quando se depararam com a loja arrombada. Eles perceberam que o estabelecimento tinha sido arrombado e vários produtos foram levados. Eu conversei com a proprietária desta loja que falou sobre este assunto. Sim, essa noite adentraram aqui o estabelecimento, roubaram um alto valor em medicamentos veterinários, aqui do consultório veterinário. Furtaram também uma cesta que a gente ia sortear agora de brinde para os nossos clientes. E a gente fica desesperado, uma sensação de insegurança constante. Nós trabalhamos, lutamos, igual muitas outras pessoas, para conseguir viver, né? E, infelizmente, tem pessoas que não têm amor ao próximo, né? Não têm respeito pelo próximo e acabam realizando esses furtos que dão um prejuízo gigante para nós, trabalhadores. É muito triste. Existe uma prejuízo de quanto? Provavelmente de mais de 5 mil reais. Você já sabe o que fizeram aqui? Arrombaram a porta? Eles forçaram a porta para conseguir adentrar aqui o estabelecimento, destruíram o trinco e conseguiram entrar. Conseguiram entrar e levar. Vocês estão há pouco tempo aqui no mercado? Sim, a gente inaugurou não faz nenhum mês. Já está tendo esse prejuízo? Já tivemos esse prejuízo, é muito triste. É muito triste mesmo. Desanima, né? Desanima, né? Mas a gente tem que lutar, não pode desistir. Se alguém souber de alguma coisa, foram furtados inúmeros medicamentos veterinários. Então, caso alguém souber, tiver alguma informação, quiser avisar para a gente, será de grande valia. Geralmente, o pessoal acaba vendendo aí nas redes sociais, né? Se alguém souber ver alguém vendendo nas redes sociais, ou até mesmo outros estabelecimentos veterinários, alguém estranho, suspeito, vendendo medicamentos veterinários, sem nota fiscal, sem nada, né? A gente pede aí que possa nos avisar, né? A gente fica aqui na Munir Tomé 108, e a gente conta aí com a ajuda da população, caso alguém souber de alguma informação.